Aí dá pra abrir... Putz, eu acho que dá pra abrir 14. Vai. Beleza. Que bom dia, Zai. Luka, você não tem ideia de quanto que isso custa? Você não tem ideia de quanto que isso custa, meu mano. Você não faz ideia de quanto que isso custa, irmão. Toma, 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 baby, toma. Nós fazemos, vamos sempre a mesma história. Teper, roubaro, todas essas lojas, a mesma história. Nós fudendo a noite toda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do João 337. Rian aqui. Rapaziada, chegamos em 1 milhão de inscritos. Em breve, um super especial. Comentem aí, inclusive, porque eu ainda não gravei. E não tenho certeza do que irei gravar. O que vocês querem de especial 1 milhão de inscritos? E escolham aí também. Tô dando a liberdade de vocês escolherem. Alguma skin pra eu sortear. De graça, mano. Alguma skin pra eu sortear. Só pra agradecer vocês. Dessa meta que eu levei aproximadamente 8 anos para conquistar. Rapaziada, óbvio, você não vai comentar aí. Querendo a Dragon Lore 1337. Mas, se quiserem uma Dragon Lore, por exemplo, tá safe. E, mano, se conseguimos a meta, dobraremos a meta. 2 milhões de inscritos. Se inscreva no canal. Falta muito? Falta. Falta 1 milhão. Mas, se cada um se inscrever, esse vídeo não pegaremos. Porque esse vídeo não terá 1 milhão de views. Contudo, um dia pegaremos. Demorei 8 anos pra pegar 1 milhão. Eu quero demorar 1 ano pra pegar 2 milhões. Luquinhas, tá aí? Tá no Discord? Oi, tá aqui. Salve, meu mano. Ó. Salve, salve. Tá vendo a tela? Já tô compartilhando já. Yes, yes, yes. 1.500 dólares. Acabei de depositar aqui. E sim, sou eu que deposito. Vocês comentam que não sou eu que deposito? Eu não vou gravar depositando, óbvio, né? Porque, pô, eles vão clonar aí meu cartão. Eu sou besta. Mas é real, rapaziada. Eu tenho a opção de não depositar o site da grana. Mas aí fica sem emoção, né? Porque, pô, se eu perder, a grana não foi minha. Óbvio que seria a mais inteligente. Eu não tô falando aqui que eu sou inteligente. Contudo, eu gosto da emoção. Eu gosto da adrenalina. Por isso que eu opto por eu mesmo depositar. Uso meu próprio cupom pra ganhar o bônus. Porém, eu não participo do meu sorteio. Então, fiquem tranquilos. Lucas, ó, lançou uma nova caixa aqui. Uma coleção, na verdade. Uma coleção ilimitada. E eu quero testar a mais... Eu vou testar toda, se pá. Mas eu quero, mano, focar na Serpo. Que é a mais cara dessa coleção. Coleção das cobras, né? Coleção das serpentes. Toma! Mano, essa daqui, 95 dólares. 95 dólares e tem muita coisa boa, tá ligado? Tem muita coisa legal, ó. Qualquer faquinha, independente de qual seja, até a mais barata, que é a Falcon, já paga. E paga muito bem. Tô ansioso. Vou testar. Só antes, rapaziada, deixa eu fazer aqui uma paradinha. Vocês estão ligados? Esse mês aí, o sorteio são de 15 facas, mais uma Cablo Gen. Não está nada eu sortear já uma faquinha agora, nesse exato momento. Mandar uma faquinha pra um de vocês. Vou mandar essa M9zinha aqui de 4.500 reais pra um de vocês que já usaram o cupom. Por enquanto, 7.845 pessoas preencheram o formulário. A partir de hoje, eu vou sortear quase que uma faca por dia, tá ligado? Então, use o pão, preenche o formulário. Sortear o número entre 1 e 7.845. Sortear o número 7.516. Alguém que preencheu agora há pouco, tá ligado? Por isso que eu digo, nunca é tarde. Vamos lá. 7.516. Cadu. Edge. Aparentemente, preencheu tudo certinho. Deixa eu ver a print do mano. É. Vou ter que conferir com a Staff, né? Então, deixa eu pegar o perfil dele aqui no Keydrop. Mandar aqui pra rapaziada da Staff aí, confirmando. Eu já mando a faca. Confirmaram, rapaziada. Então, Cadu. Vai tomar, meu cú. Vamos, ó. Mandar aqui a M9zinha pra ele. Pode mandar a Blue Jam só, né? Já pensou. Bora. Já vou confirmar aqui no celular. Confirmei. F5. É isso. M9 enviada. Bora pro site. Vou parar de enrolar. Tô tenso. Tô tentando fugir da realidade. Tchau, tchau, M9. Obrigado, Cadu, por apoiar. Vamos lá, Luquinhas. Vou começar pela caixa mais barata da coleção, que custa R$95. Ah, R$5 aí. No meu caso, pelo orçamento que eu tenho, não vai mudar muito. A não ser que eu tenha muita sorte de dropar uma das faquinhas que, sim, mesmo a caixa custando menos de R$1, tem como ganhar faca. Então, vamos lá. R$95. Será que vale a pena? Olha, na primeira tentativa, não. Posso colocar esse melhoramento 2x aqui também, né, mano? Tipo, não vai dar profit, mas se eu conseguir o melhoramento em cima do melhor... É. Você é louco de novo? Beleza, tá tranquilo. Eu vou abrir 5 de uma vez. R$4,75. Hum, nada... Mano, nada paga, velho. Ó, não deu nem um dólar. Vamos abrir de novo. Também nada paga. Até o dia da boneca. R$1,30. É, vou vender. Vou abrir mais 5. Não foi tão bom. Eu vou melhorar aqui. Tá bom, tá bom que eu tô gastando o meu azar. Pode matar essa cobra aí que não deu certo. Pode matar. Mas, ó, talvez a Draco de R$3,99,00, tá ligado? Essa caixa é um pouco mais cara, né? 4 doll. Mas tem a terra. Nossa, tem... Aqui, pelo menos, me chama mais atenção, né? Até pela quantidade de facas, luvas, itens raros, enfim. Olha o bom. Vou abrir mais uma. Partiu. Ai, caraca. Aquela faquinha me pegou, mano. 5. Que merda? Putz, grilo. Eu não acredito nisso. Uma blazezinha seria pra zerar o game, velho. Eu tô ganhando 20 dólares, mas eu tô gastando 40. Então não tá muito legal. Nada bom, mano. Ó. Ó. Ó, o gar... Para, cara. Para, cara. Ai, não, Alec, mano. Alec e os olhos brigaram, velho. Última. Caramba, velho. Última também porque, né? É. Latres. 15 dólares. E agora? Tá aqui, pare o molecotinho. Não é bom, eu acho. A Blood é. A Blood é. Cara, eu vou gastar toda a minha grana naquela que custa sem dó, mano. Calma. É a última, mano. Eu também não vou ficar metendo muito louco. Comecei com 1580 aproximadamente. Quero nem ver quanto quanto eu tô. Tô com 1300. Lucas. Mano, não dá. Hoje eu tô muito mal. Essa alfa é bonita, mas ela não paga. Não rola, não rola, não rola, não rola, não rola, não rola, não rola. Vamos lá, galera. Tipo, 1333 dólares. Tudo na Serpo. Tudo na caixa de 95 doll. Mano, recentemente no canal... Sou sincero aqui. Mesmo sendo patrocinado pelo site, mano. Essas caixinhas baratas não são legais, tá ligado? Não são boas. Eu testei já as caixas holocaises e elas são bem melhores, embora sejam, né, todas muito caras. A mais baratinha ali é 50. Porém, essa é a coleção Planet of Universe. Mano, a Flumen de 7 dólares e a Hypnos de 15. Essas valem muito a pena. Eu já fiz vídeo só testando elas. Então, você vai entrar no site, eu aconselho, né, dessa coleção aqui. Ela tá muito maior que a da Serpente. Porém, se tem um budget um pouco maior e quiser arriscar na Serpo, veremos agora. Veremos agora se vale a pena ou não. Cara, tem um Vulture de 3 mil, mano. 3 mil dólares. Vai dar pra abrir... Putz, eu acho que dá pra abrir 14. Primeira, eu não vou vender nada. Eu vou abrir tudo, tudo, tudo. E só no final eu vou ver quanto vai dar, ó. De começo, aparentemente, não deu bom. 28 dólares, não foi legal. Mas não tem problema. Segunda caixa. Lucas! Lucas! Pagou, lógico que pagou, parça. Lucas! Ô, Lucas, você não sabe nem o que você tá falando, meu mano. Pagou demais, pagou 7. É louco, parça. Putz, que par... Tá bom, começou a ficar legal. Diz que foi na segunda, rapaziada. Ainda tem outras 12 aí pra abrir. Let's go, baby! Nossa, meu Deus. Tá, agora foi ruim. Essa daqui é bem baratinha. Mas a gente tá com uma margem legal, de boa. Lembrando que eu não vou vender nada, mano. Eu só vou mexer naquilo que não deu profit no final. Wildfire... Ó, só que ela tá com uma qualidade interessante. Vamos ver. 62, não foi tão ruim. Melhoramento ou não? Ou você vai... Só no final, só no final. Vai. Lucas, você não tem ideia de quanto que isso custa? Você não tem ideia de quanto que isso custa, meu mano. Meu Deus, o que que isso? Eu também, mano... Você não faz ideia de quanto que isso custa, irmão. Você é louco. Ele não conhece, tipo, ele não conhecia a skin. Eu queria saber que era cara, eu fiquei maluco. Mano, eu já falei aqui no canal diversas vezes. Eu acho essa skin uma das mais horrorosas de AK que existem. Mas ela é cara. Ela é cara. E aqui é isso que importa. Eu retiro, depois eu troco. Ou uso o próprio Skin Changer aqui do site, mano. Só um conselho aí pra rapaziada. Porque tem muita gente que se confunde. Indo usar o Skin Changer e acaba usando o melhorador. O melhorador é upgrade. Você vai pegar essa skin e trocar por uma outra mais cara com chance de perder. O Skin Changer não tem como perder. Você vai pegar a skin que você tem, mas que você não gosta e vai trocar por uma outra do mesmo valor. Então, por exemplo, eu posso pegar a X-Ray e trocar por, sei lá, duas faquinhas. Ainda é sobrar grana. Então, assim, Skin Changer é Skin Changer. Melhorador é melhorador. Eu tô falando porque eu já vi inscrito indo pegar uma skin, colocando no upgrade, né? E acabou perdendo. Não é porque você não gosta da skin que você tem que jogar no upgrade. Deu profit, mano. Garante. Garante e nem toca. Nossa, essa serpa tá constando muito, mano. Tem umas 10 pra abrir ainda. Tem. Tem umas 9, eu acho. Se pá, paga, tá? Se pá, paga. Dependendo do float. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Não, isso tá bugado. O pai entende e o pai sabe. O pai entende e o pai sabe. O pai tá online. Aqui não vai pagar, né? É, mas beleza. Não foi tão ruim assim. Outra ali que é muito cara. Imminent Danger. Tô até gaguejando já. Tu gagueja e gagueja. Mais 500 dólares pra gastar. Vamos lá. Tô preocupado só com o profit final. Preciso ter, mano, pelo menos uns 1.600 pra ficar bacana, pra ficar legal. Você já tem, parceiro? Não tenho, não. Ainda não. Ainda não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Ó, isso aqui é de 7 dólares. Calma. Não sei, hein? Hum. Ai, mano. Olha o que tem dos lados, velho. É a última, Lucas. Vai dar pra mais uma. Vai dar pra duas. Dá pra duas. Então é a penúltima. Voucher de 3 mil. Por favor. Cara, se vier um voucher de 3 mil, eu não sei o que eu faço, mano. Ah, essa Shadow Dagger estaria perfeitinha, mano. Estaria gostosinha, tá ligado? Vamos pra última agora, definitivamente. 98 dólares. Cara, eu tô preocupado porque eu não sei quanto que eu tenho. Eu acho que deu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Hum... Tá bom, tá bom, tá bom. Essa caixa foi boa, velho. Calma, calma. Calma aí, porque a gente precisa ver aqui no total agora. Temos 1.791, Luquinhas. Mano, começamos com 1.580, né? Mas eu ganhei 10% de bônus. Depositei um pouco menos porque eu usei meu próprio cupom. Por isso que, mano, usar o cupom faz a diferença. E, velho... Nossa, ainda tem esses vouchers aqui. Eu nem sei de onde apareceu, mano. Eu vou vender tudo de 1 cent. Ah, Doggy, você vai pegar, mano, tudo isso de M4-1, rapaziada? Tem que focar em manter o Profit. Ou se vender aqui pra arriscar abrir outra caixa, pode dar ruim. Se colocar no upgrade, pode dar ruim também, né? Mesmo com probabilidade alta. Vamos ver se a gente pega alguma coisa ali no Skin Changer. Às vezes dá bom. Ó, se eu colocar só aquilo que foi mais barato, né? Faka, AK e AWP totaliza ali 442 dólares. 442 dólares. Pô, eu posso pegar essa glockzinha aqui no CS2. Essa glock no CS2 tá... Cês não têm noção. Essa glockzinha aqui no CS2 é coisa de maluco. Dá pra pegar esse aquecimento de aço também. Já que eu tô enviando esse aquecimento de aço pra quem usar o cupom Dog esse mês. E ainda tem uma brechinha ali de 5 DOL. Mas só essas duas aqui estão suaves. Estão bem suaves, por sinal. Vamos retirar esses dois itens. E a Boa, a AK e a AWP, acho que eu vou retirar, mano. E vou ficar pra mim mesmo, tá ligado? Depois, sei lá, daqui a uma semana eu vendo, troco, não sei. Gui, Igor, Slash. Façam aquela. Aquela que vocês sabem. Essa é pra minha amistade. Ela vai, mas sempre volta. De pra fumar mais um. Eu vi meu nome. Pede pra fumar mais um. Pode vir sentar em mim. Ela só vai sair depois que eu... Toma, 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 toma. E a minha opinião sobre essa AK continua exatamente a mesma. Eu acho que ela é muito feia, né? Mas é cara. Isso que importa. Em compensação, essa Glock, mano. Essa Glockzinha. Vocês, mano, vocês não têm ideia do que... Em vídeo, eu não sei se dá pra passar a sensação que é de segurar uma Glock dessa em game. Todas as facas de aquecimento de aço, exceto a minha Blue Jam e a AK Blue Jam com adesivo do Fallen. Serão de vocês que utilizaram o cupom Dog, preencheram o formulário que tá na descrição. Então usa o cupom Dog, dá 10% de bônus, 50% de graça pra quem estiver depositando no site pela primeira vez. E preenchendo o formulário certinho. Mano, preenchendo o formulário certinho. Põe sua roupa certinho do Insta, seu trade link, o seu perfil no que drop. O seu perfil no que drop é isso daqui, ó. Você vai clicar na foto, vai clicar aqui, ó. Perfil na que drop. Pronto. Esse link aqui, ó. É esse link que vocês vão copiar e colocar no formulário. Coloca o seu Insta ou Twitter também, porque se acontecer algum problema, sei lá, o seu trade link bugou. Eu tô com uma raiva, bicho. Eu tô com uma raiva. É no Insta ou no Twitter que eu vou te contatar, pra que você possa resolver o problema e receber a skin, fechou? E é isso, manos. Tamo junto, Luquinhas. Obrigado aí pela sorte, mano. É, na horazinha. Hoje eu dei. Nossa, hoje você deu pra caramba, meu amigo. Ah, vai, deu meu beijo. Vai ele. Tamo junto, rapaziada. Eu fico indo por aqui. Até o próximo Junco, Lá, com o Show 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí